Ai, que coisa linda, que luxo! Eu comprei um luxinho, um luxinho que muita gente ama. E eu também. Homem, já pensou você chegar em casa, assim, depois do dia de trabalho, e dar de presente pro seu amor? Ou então, assim, encontrar a crush, a namorada, a noiva, e dar esse mimo. Sabe quanto eu paguei? 45 reais. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar uns recados rapidinhos aqui, e são pra vocês, meus amores. Primeiro lugar, o perfume sobre passar crime nas pernas vai ficar mais pro final da semana ou semana que vem, tá? E o segundo recado é que eu não vou mais responder a comentários de pessoas que chegam aqui e simplesmente falam algo que não tem nada a ver com o vídeo, que a gente percebe que não assistiu o vídeo. É uma decisão que eu tomei, porque, lógico, se você tem canal, eu vou te visitar? Vou aos poucos, sabe por quê? Porque eu te assisto. É isso. Agora você vem aqui e coloca uma coisa qualquer, bom dia, boa noite, vim por causa de, sabe, às vezes a pessoa quer me ajudar. Mas, poxa, vamos respeitar o trabalho uns dos outros. A gente compra o perfume, a gente faz as coisas com o maior carinho, maior honestidade, e a gente espera o mesmo. E se eu demoro pra responder, sabe por que eu demoro? Simplesmente porque eu assisto o seu vídeo completo. É isso. Mas agora eu só vou assistir de quem assiste o meu, ou de quem eu achar, porque a gente tem também como ver quem assiste, né? É simples assim, simples assim, tá? Sinto muito. Aliás, eu não sinto. É uma decisão sábia da minha parte. Porque a gente que busca honestidade, a gente também quer. Então, honestamente, vamos falar sobre o nosso perfuminho aqui da semana. Do dia, do dia. Olha aqui, gente. Esse aqui faz referência ao La Nuitres, ó. Ao La Fouli. Eu comprei por R$45,00. E já vou dizer pra vocês, comprei na Shopee. E digo mais, ele tá subindo a cada dia. Cada dia tá subindo esse perfume. Tanto é que quando ele chegou, eu fiquei encantada. Não só pelo frasco que você já vai ver. Mas o 203 da Brand Collection, ele me encantou. E eu comprei por R$45,00. Aí lá fui eu, atrás da vendedora. Entrei no site e fui. Gente, o perfume já estava por R$49,00. R$49,00 não, R$50,00. Aí no outro dia, por R$51,00. Eu achei um por R$49,00. Mas ficava longe, eu teria que pagar metade do frete. Então, eu falei, gente, que absurdo. Aí essa semana ele já tá por R$65,00. Não, peraí. Vocês estão subindo uma coisa que daqui a pouco as pessoas não vão comprar. Não, nós queremos ficar perfumados. O perfume é maravilhoso? Pra mim é, sim. Mas também não precisa exagerar, porque eu vi o estoque da vendedora. Ela pode aumentar? Pode, mas não precisa exagerar tanto assim, sabe? Então, eu vou procurar outra vendedora. Outra vendedora. Mas tá tudo assim, tá aumentando. Igual quando eu falei pra vocês sobre os new brands. E tem um cheiro gostoso, que tem tal. Aí tá acontecendo. As pessoas estão colecionando, se apaixonando por essa lindeza aqui, ó. Que eu vou colocar de novo na caixa. Até nisso, gente. A Brand faz isso. A Brand Collection faz. Ó, acomoda perfeitamente o diamante. A tampa saiu porque eu não tinha encaixado direito. Olha aí. Tá vendo? Ó, acomoda perfeitamente o diamante. O frasco de vidro. Eu tenho decante. Tinha, né? Porque eu acabei de passar. E eu não vou trazer um frasco vazio. Eu não sei se vai dar pra vocês verem que aqui tá mais resinoso. Eu passei do decante do... Do Trésor... Trésor à la... Ai, esse nome é tão lindo. Trésor Louis à la Folie. Tá? Eu passei aqui. Pode ver que tá... Acho que dá pra perceber que tá um pouquinho mais resinoso. Apesar dele não ser um perfume resinoso, tá? E aqui eu passei do Brand. Mas esse aqui eu passei antes. Então, eu não vou trazer um decante que eu paguei quase 30 reais. Que zerou. Hoje eu zerei pra fazer esse vídeo. E eu tô assistindo aqui o cheiro do Lancome mesmo. E tô aqui sentindo o cheiro do que eu já passei. Nossa, gente. Eu vou dizer pra vocês que a similidade... Aquele aqui é bem parecido. A similaridade é boa sim. É boa sim. Digo pra vocês as notas... Vou deixar as notas do La Nuit Trésor à la Folie aqui. Porque é a referência do Brand 203. Brand Collection 203. Qual é a diferença? A principal diferença que eu notei. No final ele vai ter aquele atalcadinho gostoso. Aveludado. Não é atalcado de vovó, não. É um atalcado aveludado muito sensual. Ai, deu água na boca aqui. Só de cheirar. Hum, é muito gostoso. Agora ele é um floral. Tá? Frutado. Especiado. Olha. Vou aplicar aqui porque a gente tem que fazer o teste. Ó. Apliquei. E ele não tem corante, tá? Não tem corante. Essa belezura aqui mesmo é do frasco. O líquido dele é branco. Já usei. Já tem duas semanas que eu estou com ele. Usando direto. Eita, eu não sei se vai aparecer, se vai passar aí no vídeo o barulho aqui. Mas assim, eu também não vou mais me importar com o barulhinho da vizinhança. Porque é o horário que eu tenho. Daqui a pouco eu estou indo trabalhar, né? Então, assim. Vamos falar aqui o seguinte. As notas eu vou deixar aqui na descrição do Lanuit 3 e o Alafoli. E o que que acontece? É que, ó. Enquanto eu estou falando com vocês, já chegou tudo. Essa é a diferença que eu senti. Até a fitinha eles capricham, né, gente? Que frasco maravilhoso. É igualzinho o frasco do Lanuit. Lógico que aqui tem brand, né? E é 25. O menor do da Lancome é de 30 ml. Então, assim, pensa sobre isso. A diferença é que ele vem tudo, tá? Menos o finalzinho do perfume. Menos o finalzinho do perfume. Ele vem tudo. Eu estou sentindo aqui o cheiro da framboesa, que é super adulta. É uma framboesa adulta, linda, delicada, sensual, suculenta. E eu estou sentindo também o beijuinho. Estou sentindo o limão ciliano. Estou sentindo a rosa da macena. Estou sentindo tudo ao mesmo tempo agora. Menos o atalcadinho. Estou sentindo a violeta também, mas bem pouquinho. Aí, com o tempo, assim, uma questão de 10, 20 minutos. Ele vai se sentando e aí eu sinto exatamente o que está aqui no outro pulso, que é o restinho do decante que eu tinha do... Do La Nuit Tresor La Folie de Lancôme. Então, para mim, esse aqui me satisfaz bastante. Porque eu queria ter esse perfume. Mas se eu fosse comprar, eu ia comprar de 30ml. E não posso dizer que ele é idêntico. Mas ele chega muito, muito, muito perto. Achei uma delicadeza da Brand Collection fazer isso. E eu acho que você merece, se você gosta desse tipo de perfume. Mas a compra e a escolha é sua, tá? Eu só trago a resenha do que eu acho, do que eu senti. E no final, sim. Aí, sim, fica aquele atalcadinho, gostoso. Não digo nem um atalcado, um aveludado. E esse nome já vem dizendo sobre tentação. Ele é muito sensual, muito bonito, muito gostoso. Então, assim, hoje é aquele beijo. E a gente vai seguindo com muito carinho, com muita delicadeza. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Com carinho.